Tínhamos isto a merda agora para montar as suspensões do GTI. Como é que é malta do aço? Hoje vamos fazer um unboxing aqui com o nosso amigo Jono. E porquê? Porque eu vim gravar ao Jono uma montagem de uma suspensão do GTI. Que vocês vão ver. Que vocês vão ver num próximo vídeo ou antes. Não sei como é que vai ser as edições. Mas pronto, este dia foi o dia que eu trouxe o GTI para montar as suspensões. Está aqui, já vamos dar gás nisto. Antes disso... Dar gás ou montar as suspensões? Montar as suspensões. Tu vais montar e eu vou filmar como sempre. A gente não pode fugir à regra. Se a gente foge à regra dá merda. Então assim mantemos tudo. Mas para não ser a viagem em vão e como vocês gostem... Ei! Olha, para não ser a viagem em vão e como vocês gostem de me virar isto com o João. Porra, deixa que não está a contar. Fica bacana. Então trouxe aqui uma suspensão e vou continuar rimar. Para não ser em vão e virar isto com o João e fazer um unboxing e numa suspensão. O livro de rimas. É para me gravares mais uma montagem. Não, agora é só o unboxing. Eu é que já estou para ser o bossa e siglos. Estão para falar assim de seguida. Parece que é... Graças! Bem, então vamos fazer aqui um unboxing de uma suspensão. E tu vais me ajudar e vais dar a tua atenção. O que é que tu achas? O que é que não achas? Do que já tens vendido e montado e estudado. Por isso, vocês fiquem por aí. Deixa eu mandar aí a introdução genérica e a cena. Eles gostam de tudo. Tu é que dizes rodas, né? Rodas, rodas, rodas. Passa aí o genérico. Estou sempre louvado. Eles não gostam do genérico. Não gostas, velho? É pá, pronto. A malta queriam ver logo os vídeos meio desconversem mais na sala. Não, mas tem que ver o genérico. Sim. Jorge, você vai lá. Ele tem que ver o genérico. É o genérico. Ele tem que vergonha. Ele tem que vergonha. Ono, é o genérico! Vi se ver que é que tem todos os produtos de esmeros em si? Eu sei que vocês ficaram indo. Como é que sabes que eles estão? Estão lá. Estão na malta gosta. Sabes que o mal amado tem um turco de uma pequena. Pois é, já ouvi dizer. Mas já estás a ver que esta qualidade é diferente. A gente já tinha montado umas coisas destas. Mas o Ibiza não era medicadorista? Já falaste disso? Era. Mas tudo? Há sempre um passado, um presente e um futuro. Pois é. Mas a tua mulher concorda com o futuro? Ela não sabe o que está aqui, nem tu. Porque isto não é uma suspensão para o Ibiza. Isto é uma suspensão para o Celica. Quando eu querias uma suspensão para o Celica, agora vais fazer um unboxing de uma suspensão para o Celica que ofereceu ao amigo Johnny. Não tens de olhar. Está ali a mulher do Johnny que está aqui atrás a dizer que não quer o carro baixar. Está assim porque eu a consigo. Se é uma prenda, é uma prenda. O Johnny ia pensar que ia fazer um unboxing de uma suspensão para o Ibiza. Está aqui uma suspensão para o Celica. E eu lembrei-me das meninas, das crianças, dessas coisas. É regular. É regular. É regular. É regular. Podes regular aqui e aqui. Combinado? Mas não dizeres que vai ficar rígido. É porque o João sabe que a suspensão do meu toleto é um bocadinho para o risco. E é mais a chamada suspensão para putos. A grandeza poderia ir assim e olhar para o lado, para as coisas das garilhas e para as coisas das garilhas. Já não tem ansiedade para os putos. Então, para que o João não reclamasse disso, eu tive a atenção de pedir uma... Não me enganei, João. É isso aí. É. 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 Eu também estou aqui só. Confirmos. Confirmos. Confirmos que o Celica lava. Como vocês sabem, a gente quando tem patrocínios assim das lojas, quando as vendas correm bem, deixa-me falar. Fecha. Quando as vendas correm bem, a gente tem um plafão para pedirmos para os nossos carros ou para vendermos, ou quer que seja, temos plafão para pedir as nossas próprias peças. E como o João é um gajo que nunca se nega, está a fazer aqui as... Não ia dizer a montar-me, mas isso ia ser um bocado mal. Sabes que agora é capaz... A montar as coisas nos meus carros. Então eu usei esse plafão para mandar vir aqui uma suspensãozinha. Mas tem muito bom aspecto. Posso? É líquido. Tem muito bom aspecto. Tem muito bom aspecto. Tem aqui. Sabes que os teoristas vão-me cair todos em cima. Opa. Mas fazes assim. Montas, fazes o vídeo, dás uma voltinha. Coordenadores. Sim, mas que já temos? Olha, estou a montar o rádio para o teu rádio. Estás? Finalmente? Estou no meio. Finalmente. Olha, temos aqui. Em termos de unboxing, traz as quatro suspensões, com os quatro coelhos lá. Exatamente. Eu não estou a falar muito de uma suspensão. Primeiro, porque estou a ganhar uma surpresa. Sabes que era para a Ibiza. Porque ele tinha dito que era uma suspensão para a Ibiza. Eu já estava a imaginar. Bom, agora vou para a Ibiza, que vou me esquecer de ter que montar a suspensão no Ibiza. Ah, então estávamos a pensar que eu era dormir aqui. Ah, que senso. Digo, vou rebaixar a Ibiza e dormei aqui contigo. E pronto, estava preparado para fazer o unboxing da suspensão do... Devemos aqui as chavinhas que é para regular aqui. Para regular. Isto regula já agora. Regula em duas posições. Portanto, regula em cima. Olha, o color que estão a ver. Pá, isto é... Eu, depois quando estiver no ovador, isto é muito igual à suspensão original. Praticamente é. É. Praticamente é só para dizer que é regulável aqui. O resto é igual. Uma curiosidade. Estou a ver por primeira vez. Que é regulável em Ki. Ah, ok. Ou seja, não... Não é só na rosca, mas aqui no menu. Podes regular à altura, mesmo à altura, sem mexer na dureza da mola. Ya, ya. Aqui regulas à altura da mola. Prensas. Mas prense mais. E isso significa... E regulas à altura sem mexer na resistência que lhes oferece. Exatamente. Olha, estás a ver. Aqui em cima. Devemos regular a ação do amortecedor. Isto caso se fica mais macio. Sim, sim, sim. Convém. A MAC Speeding Rocks tem não só a gama mais baixa. Que é o caso que eu meti no toleto. Que é uma suspensão que só regula em altura. Não tem rigidez. Não tem esta mariquice que o João está a mostrar. Não tem nada. É muito mais rigida. Mas eles na MAC Speeding Rocks também têm estas. Isto é a gama mais alta. Sim. Esta é a gama mais alta deles. Já é regulada. Já temos as mariquicezinhas todas. Já não é alumínio. Já é mais... Também é mais caro. É mais caro, mas tem mais qualidade. Sim. Aliás, eu estava a tentar montar isto tudo. Não. Lá está. Aqueles rolls que montámos no teu carro, por exemplo, eram todos alumínio. Este não. Aqui estas peças são alumínio, mas isto é ferro. Aqui, pronto, é tudo ferro. Já é um material com outra dureza. Portanto, na descrição vai estar o link do produto. Vocês já sabem, se aquisierem material na MAC Speeding Rocks, eu também tenho código de desconto. Vai estar tudo na descrição. E agora, a montagem. Pois você... Vai estar na descrição e vocês vêm no canal do João. Não matou eu, meu irmão. Arrimar. 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 Depois, vou deixar na descrição o link. Vou deixar o canal do João para vocês depois. Pá, chateem a ele para fazer a montagem. Depois sairá no canal dele. Não, mas eu venho cá montar. Eu? Pois não. Eu venho cá montar. Para vocês verem depois. Pois, o homem que deu o feedback a andar, a regular. Pá. Depois ele faz o vídeo à maneira dela. A minha prenda está dada. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Se depois, um dia mais tarde, quiseres vender o Celica, pões a da origem ou então dizes ao futuro proprietário. Meu amigo. Tens duas opções. Ou vais com os coelhos à maneira ou com a escola da origem. Pronto. E cá é eu de conseguir. Vamos... Pois, Pá. Eu, por acaso, estava a pensar em vender o Celica. E podes continuar a pensar na mesma. Pronto. E agora é... Quer dizer... Antes de venderes, montas, dás uma voltinha e pões um novo dono, se assim o desejar. Pronto. Já passam a ter duas opções. Tem duas opções. A original ou os coelhos. Com os coelhos. Reguláveis. Reguláveis. E vai acontecer com os dois. Pronto. Pronto. Da minha parte de espécie... Fique em baixo... Fique em baixo ainda. Não há mais nada. Não, não há mais nada. Agora há é trabalhinho para montares no sax. No sax. No Celica. Mas antes disso, ainda vamos montar aqui no G5. Já estou, senhor. Fique em baixo. Obrigado, é? Nada. Sempre às ordens. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gajo. Os Juntos têm que trabalhar. Agora é que eles vêm. É. Vai lá. Obrigado. Não se esqueçam de subscrever o canal do Yuri Francês. E se tiverem tempo, passem lá numa canica sobre rodas. Vão ver a instalação disto e depois das tirar-me mais à rápida, à lista. Para ir ao alto lado, eu ainda não fui. Olha, olha... Eu não posso ir. Eu gosto... Eu gosto... Só ao lado. Só ao lado. Você senta as possibilidades de pintura. Puto... Easy left, easy right. Check point. Temos que agarrá-lo aí. Temos que ir ao alto lado nos experimentais. Vá. Um grande abraço. E um grande gajo. Gato. Na frente. O suco quebrado. Tchau, tchau.